Oi gente, Patrícia Leitão do Guaramiranga Blog, estamos aí na nossa série de casas para vender e aqui nós estamos mostrando para você um sítio, um sítio que está vendo nosso canal no Guaramiranga Blog que você que acompanha a gente vai ver daqui a pouquinho esse sítio maravilhoso de 12 hectares que está por um preço muito bom, com casa, com casa de caseiro, casa principal, sabe? com o verde maravilhoso da floresta em Guaramiranga com piscina então, excelente oportunidade para você que quer adquirir o seu imóvel vem, procura a gente, Patrícia Leitão e sua equipe que estaremos à sua disposição para apresentar essa maravilha segue a gente, se inscreve no nosso canal, aí Guaramiranga Blog marca aí com o sininho para você receber todas as notificações que nós temos aí mostrando para vocês de casa para vender e casas para alugar mas essa daqui é um sítio muito legal, com muita terra, muito bem localizado em torno de 5 quilômetros do centro de Guaramiranga então pessoal, vem, 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 vem para cá, vem para o Guaramiranga Blog Imóveis na Serra é comigo, Patrícia Leitão, tchau, tchau então, estamos aqui na nossa série de casas para vender e essa daqui é um sítio que está aqui à venda para vocês, certo? para vocês que querem comprar uma propriedade junto à natureza em Guaramiranga essa aqui é boa demais, sabe? nós vamos apresentar para vocês toda essa propriedade que são 12 hectares, tá? com matrícula, que está aqui no nosso canal, no Guaramiranga Blog exclusividade nossa, para lhe apresentar essa maravilha aqui é uma pracinha, tá? para você ter ideia, ó como é que é uma casa principal de 5 suítes aí, tá? 5 quartos, na verdade e com 3 suítes, né? e aqui um banquinho, ó para as crianças, né? uma varanda ampla está por um preço muito bom uma oportunidade aqui que nós estamos oferecendo para vocês, tá? vou mostrar aqui, ó para vocês verem esse anexo aqui dessa suíte aqui um banquinho olha aí as hortências aqui olha toda essa floresta aqui que você está vendo faz parte dessa propriedade, tá? então, muito bonito tem platôs lá em cima você que pode mexer com construção para a casa que quiser reformar tá? tem uma barragem, tá? muito bem localizado próxima pista aí 5 quilômetros do centro olha aqui isso aqui é um dos quartos uma suíte com duas camas de solteira um de casal muito boa para investimento para aluguel tá? que é estilo casa de campo com banheirozinho então toda aquela ideia de casa mesmo de fazenda, né? casa de campo para você ter aqui só no final dessa tarde aqui mostrando para você essa maravilha, tá? com muitas fruteiras tá? com barragem com muita água um local muito bom esse local que nós estamos apresentando para vocês olha essa varanda aqui tá? uma varanda em L a casa em si que é uma casa que é modelo tradicional, né? que a gente pode chamar casa de campo, né? com cama de casal e cama de solteiro isso aqui é um quarto que é a sala com internet tranquilo que a varandinha tem um deck com churrasqueiro ali tem a piscina uma piscina muito boa sala de jantar outro quarto aqui que você pode perceber tá? que é uma de casal de solteiro as flores, ó muito lindas com a parte de fora ali e aqui nós estamos mostrando aqui essa propriedade começando aqui pela casa a cozinha, tá? você pode perceber mais dois quartos aqui esse outro quarto aqui com banheiro que dá vista aqui pra fora, ó nós vamos já mostrar a parte externa da propriedade tem casa de caseiro também casa de máquinas esse outro quarto aqui um quarto um banheiro social esse outro quarto que você pode ver com o banheiro aqui, ó com essa área externa com a churrasqueira ali e a piscina vamos já dar uma olhadinha aqui mostrar para vocês essa maravilha aqui que está conosco com a imobiliária Guaramiranga Blog, tá? vou mostrar aqui para vocês aqui para vocês que acompanham o nosso canal e vem, 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 né? bom temos aqui essa parte da varanda aqui, né? a gente está mostrando aqui para vocês tá? as hortências, ó muito bonito com vista para para a piscina toda essa parte aqui toda a casa é a varandada tá? uma casa bem ampla com um deck aqui e a churrasqueira e há um teaser para vocês verem uma amostra de como é essa propriedade toda essa montanha que você está percebendo aqui ela faz parte dessa propriedade certo? então a gente está caminhando olha que piscina boa né? essa parte aqui é bem legal aqui nós temos um riacho que passa aqui né? bem amplo aqui a casinha uma casinha aqui olha aí vamos descendo vamos descendo mostrar aqui nós estamos na época do varão tá gente? então vocês estão vendo aqui ó o riachozinho nós vamos até a barragem para vocês terem ideia de como é uma terra muito bonita realmente é uma propriedade que você está ali próxima à natureza né? aqui direto na verdade direto com a natureza né? e aqui você vai descendo aqui é a gente passa por um por uma ponte uma pontezinha e aí nós vamos mostrando para vocês aqui tem um campinho uma parte dessa uma uma amostra que a gente pode dizer da propriedade você que vem visitar você que vem conhecer né? ela aqui todinha né? ali a casa ali tem a casa do caseiro Luciana aí gente boa demais tem jaca essa jaca é de onde aí essa jaca acho que é de um pé de jaca veio por aqui né? aí aqui tem jaca ó tem sítio que tem jaca é é bom viu? já que passa 10 anos para nascer então bom demais ó olha aí olha aqui para vocês verem aqui essa parte aqui olha aí olha gente aqui ó o riacho para você aí acompanhar que a gente está mostrando para vocês que o sítio tá? ele tem toda essa parte aqui da propriedade rodeada por esse riacho bom vamos mostrando aqui para vocês essa parte aqui uma parte plana aqui do do sítio né? da chacra que a gente pode até chamar que é onde tem um campinho tá? nós vamos para vocês para mostrar para vocês até a parte da barragem tá? aqui tem muitas fruteiras quais são as fruteiras Luciana? tem aqui tangerina copoassu jaca jaca limão banana né? manga manga então todo tipo de fruto que você possa imaginar assim que você gosta né? você pode encontrar aqui nesse sítio que está havendo aqui no Guaramiranga bloco né? nós estamos caminhando aqui para você ver na propriedade estão aqui pelas pedrinhas pelas pedrinhas pelas pedrinhas olha essa árvore vamos caminhando e aqui mostrando olha aí aquele água a gente chama de ouro cristalino né? bom demais olha aqui a parte da floresta vamos mostrar olha aí que coisa linda esse local aqui que é essa floresta sabe? que são 12 hectares aqui muita terra muito verde bonito demais olha aí bonito demais olha aqui que lugar lindo que você pode perceber e aqui a gente está caminhando aí a gente já percebe aqui o riacho ó essa água essa água está saindo de onde? lá da barragem né? olha aí muita água né? então muito rico esse sítio aqui que vocês estão vendo tem olho d'água né? aqui aqui embaixo lá em cima olha aí olha o jacô olha o jacô olha a água olha a água vem no verão viu gente? estamos no inverno não falta água aqui não aqui falta água Luciano falta não falta não né? água demais olha aí bom demais continuando aqui nós estamos aí a 700 metros tá? aí de altitude para vocês terem ideia olha aí olha aí gente ó água aqui ó passando aqui bom vamos continuar vamos mostrar aqui para vocês olha aí as pedras tá? é um momento aqui é um local assim afrodisíaco exótico lugar exótico aqui que você tem junto aqui as montanhas né? e nós estamos indo que tem um elemento surpresa esse sítio aí nós estamos indo exatamente para esse elemento surpresa agora olha aqui as montanhas a mata muito bonito você que vem visitar que vem marcar agendar com a gente pode andar aqui para vários lugares aqui dessa montanha agora essa parte aqui é muito legal eu quero mostrar para vocês ó olha aí a água aqui também muito interessante olha aqui a água para você acompanhar realmente é um sítio com uma barragem bica né? e você pode acompanhar aí vamos aqui continuando olha aí a montanha muito legal e aqui nós vamos chegar nesse momento aqui que vocês estão percebendo aqui e aí que é um local em que você tem até uns banquinhos para você sentar e tudo e aqui tem uma a barragem derramando água dá até para tomar banho aqui né Filipe? sim então assim para para as pessoas que querem até para investimento para investimento para negócios para colocar uma pousada em Guaramiranga né? ou que queiram um sítio para alugar né? então esse é bom demais porque esse é próximo da cidade próximo à pista em que você tem aqui é uma barragem você tem aqui um local muito interessante para você com piscina né? já construída tudo isso próximo aqui na serra com um preço muito bom que você adquire com a gente olha aí barragem nós estamos pleno verão viu gente? pleno verão bom demais e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.